E aí palestrinos, cheguei para passar as últimas informações do Verdão E após mais uma vitória do Verdão no campeonato, vamos começar o vídeo já falando de coisa boa O Verdão já está de olho no planejamento para o próximo ano E a diretoria do Palmeiras trabalha para reforçar o elenco em algumas posições E o clube deve ter novidades nos próximos dias A comissão técnica já começou a monitorar alguns nomes Diante disso, o diretor de futebol Alexandre Matos está buscando se adiantar no mercado E já traçou uma nova estratégia junto aos demais membros do departamento de futebol do Verdão De acordo com a rádio Bandeirantes, o Palmeiras trabalha com uma viagem para os países sul-americanos Para monitorar dois reforços para o elenco para a próxima temporada E esses reforços viriam para posições específicas Um primeiro volante e também um novo meia de ligação A pedido do técnico Mano Menezes A ideia do treinador é trazer um novo reforço para o setor de criação E resolver de vez o problema de criatividade do time E também aumentar as opções táticas E não para por aí Nomes dentro do Brasil também estão sendo analisados E a diretoria palestrina está analisando o nome de Rony Meia atacante do Atlético Paranaense Que ganhou a última Copa do Brasil O jogador se destacou muito pelo clube paranaense Pintou e bordou em cima dos chorolados dentro do Beira Rio E chamou muita atenção dos palestrinos Não só por causa desse jogo Mas por conta das excelentes atuações do jogador ao longo da temporada Rony inclusive foi considerado o melhor jogador da final da Copa do Brasil E é o jogador dentro do mercado brasileiro que mais interessa ao Palmeiras neste momento A ideia do Verdão é continuar forte e brigando por títulos em 2020 E isso requer um planejamento junto com o técnico Mano Menezes Com o intuito de trazer jogadores que realmente vão fazer a diferença dentro de campo E não jogadores para ficarem comendo e dormindo no banco de reservas A ideia da comissão técnica e da diretoria é trazer reforços pontuais Mas que cheguem com a missão de levar o time na busca aos títulos Então reforçando para vocês Um volante de marcação e um meia de ligação está sendo observado no mercado sul-americano E dentro do Brasil o meio atacante Rony Também interessa muito a diretoria Alviverde Então vamos ficar ligados palestrinos Que eu trarei novas informações destas possíveis contratações para vocês Tentarei descobrir os nomes desses reforços do exterior Mais especificamente do mercado sul-americano E também vou acompanhar e apurar tudo sobre o interesse do Verdão em Rony Que na minha opinião é um excelente jogador e chegaria para brigar pela vaga de titular no Verdão Mas deixem a opinião de vocês Vocês gostariam de ver Rony vestindo a camisa do Verdão? Diga para mim nos comentários E o Bobalhão do Neto atacou novamente Com o Botico piscando de medo de o Verdão ser em Deca campeão neste ano O Bobalhão do Neto mais uma vez foi atração no programa terceiro tempo do cabeça de caixa d'água Milton Neves O comentarista que alto se intitula Crack Falou sobre a vitória do Palmeiras contra o Fortaleza com Desdém O ex-jogador da galinhada elogiou o técnico humano Mas disse que ele não conseguirá um título com a camisa Alviverde Para o tal Crack O treinador do Palmeiras tem sorte E destacou o fato dele ter deixado o Cruzeiro quase rebaixado E assumir o Palmeiras na condição de brigar pelo título E que apenas a única coisa que ele fez foi corrigir um probleminha na defesa Mas cavou O Palmeiras não vai ganhar o Brasileiro Tomara que todos os jogadores Alviverdes vejam esta fala do Sr. Crack Neto E no final do ano entupimos a boca dele com uma rolha Para ver se ele não fala mais bosta E aprende a respeitar a nossa história Aliás, eu ainda não sei como esse ridículo comentarista ainda está na televisão Um cara que é um torcedor de um time com um microfone na mão Só fala abobrinha Então Sr. Neto, o senhor deveria se preocupar em pagar as suas marmitas que estão atrasadas? Pagar a parcela do galinheiro que vocês estão a tempo de serem despejados? E você está preocupado com o Palmeiras? Mas não se preocupa não Porque no fim do ano Se nós ganharmos o título do Campeonato Brasileiro Eu faço questão de pegar a taça E enfiar ela no meio do seu... Bom palestrinas Esse foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E deixe aquela velha calabresa encravada no like Para a gente estar sempre trazendo as últimas novidades Então eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até a próxima